Hoje nós vamos tirar a dúvida de muita gente. O que é que você precisa de documento para entrar no Paraguai para você fazer suas compras? Será que precisa de identidade, passaporte, carteira de vacinação, exame de Covid ou algo do gênero? Bem, hoje nós vamos mostrar nesse vídeo, pois pegamos o nosso carro, fomos até o Shopping China de Ciudad de Leste, passamos pela doana brasileira, doana paraguaia e vamos mostrar tudo isso para você. E hoje eu vou dar uma dica, você só precisa de uma coisa, não esquecer da sua máscara. Acompanhe. Nós vamos agora passar a doana brasileira, logo em seguida vai ter a doana paraguaia. Vamos mostrar todo esse trajeto para você. Já passamos aqui a doana brasileira e agora nós vamos cruzar a Ponte Internacional da Amizade. E você percebe aí que está muito tranquilo para você atravessar a ponte. Dá para perceber também, muitas pessoas atravessando a pé. Pode atravessar de moto, táxi, táxi, van, tem o transporte coletivo aqui também, né? Você pode pegar o ônibus para atravessar ou atravessar de carro, como nós estamos fazendo. Esses carros aqui também são carros de turistas brasileiros, né? A gente vê aqui todas as placas, placa brasileira. E olha só, a gente está passando aqui pela doana paraguaia. Ninguém nos parou. Não pedem documento, não pedem carteira de vacinação. É muito importante a gente destacar mais uma vez a tranquilidade que está sendo entrar no Paraguai para fazer compras. Não tem trânsito, não tem congestionamento. Aqui no Shopping China tem o estacionamento, que inclusive você não paga estacionamento. Você comprando no Shopping China, você ganha um ticket onde você fica isento da cobrança de estacionamento. Quando você vê a parede azul, olha lá, aí você já sabe que está no andar do Shopping China. E nós vamos estacionar aqui, praticamente na porta do Shopping China. Como eu disse aqui, em todas as lojas, tem o espaço para você lavar as suas mãos. Aí, depois de higienizar, tem esse processo aqui. Confere a sua temperatura e depois, obrigado. Esse processo é obrigatório, né? De higienizar as mãos, medir a temperatura e depois passar o álcool antes de você entrar na loja. Então, vamos lá fazer as compras no Shopping China? Como eu disse, o mais importante é você nunca esquecer de trazer a sua máscara. Mas isso a gente já está acostumado no Brasil, né? Não precisa carteira de vacinação, não precisa comprovante de vacina, nem outro tipo de documento, nada disso. E todas as três cidades de fronteira estão com o mesmo procedimento. Você pode entrar a hora que você quiser, sem nenhum tipo de preocupação com algo extraordinário, né? Em função da pandemia. E aqui, as lojas do Paraguai, elas estão adotando um procedimento que é mais rigoroso do que as lojas do Brasil. Então, todos os cuidados sanitários para que você possa vir e fazer as suas compras de forma tranquila e segura. Então, boas compras! E aqui, as lojas do Paraguai, elas estão adotando um procedimento para que você possa vir e fazer as suas compras.